Então, a fala carioca não é o sotaque carioca, é a fala carioca. O sotaque é dos outros. O espetáculo vai começar. Pra nós que trabalhamos com televisão, assim... Porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente. Gente carioca já no ar. Sempre com as melhores matérias que acontecem no Rio de Janeiro. No canal 26 da NET, às quintas-feiras, meia-noite. E à tarde, uma reprisa às 17h30. E domingo às 17h, imperdível. E Cida Moraes esteve com ele, que mais está filmando no momento. Fábio Porchat, esse ídolo nacional, juvenil, jovem. Cida, é com você. Meu passado me condena, dois. O casal mais apaixonado do cinema está de volta. Fábio! Fábio! Cida Moraes, por gente carioca hoje, na pré-estreia do filme O Passado me condena, dois. Diretamente da barra. O teu passado te condena. Segue com essa matéria que vocês vão ver só. André, eu não sei porquê, mas eu acho que a gente tem alguma coisa em comum. Essa tropa de elite, essa... Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E hoje aqui, nesse lançamento do livro, desse filme que é O Passado me condena, dois. O teu passado te condena? O passado de quem? De quem não condena, né? É óbvio que no meu passado eu tive coisas que... Não que eu me arrependa, mas que talvez eu tivesse tomado decisões contrárias, né? Mais decisões diferentes. Mas valeu a pena, né? Pra gente aprender, né? A gente evolui com isso também, né? E o futuro? Conta pra gente um pouquinho do futuro. Bom, o futuro a Deus pertence, mas a gente tá caminhando pra ajudar Deus a ajudar a gente, né? Então, no futuro tem teatro, tem cinema, tem música. Falar, no teatro, aonde? Bom, eu tô estudando pra uma peça agora, que é um texto que não tem no Brasil. É um texto russo, que eu faço com a minha professora de teatro, que é ela que vai dirigir a peça, Helena Constantinovina. E eu tô estudando esse texto com ela. E filme? Bom, filme eu recebi uma proposta esse ano, que a gente tá estudando ainda. Não sei se é o momento... Se não quiser falar, não fala, porque... É, é que não é o momento de falar agora, mas vem novidades por aí. Cida Moraes, pro Rio de Janeiro de Carioca, mandando um beijo pra vocês, invadindo aqui. Lançamento do filme passado, Me Condena 2. Oi, Cida, tudo bem? Bem, o passado te condena. O meu? É. Com certeza, qual é o passado que eu não conheço? É, né? E o teu passado te condena? De todo mundo. De todo mundo. Pra isso. Ainda não, né? Mas o futuro, quem sabe? Quem sabe, com certeza. Conta pra gente, o que você tá fazendo, Raul? Além de acompanhar a tua imensa carreira, que eu te acompanho desde cedo, você não lembra de mim, a gente fazia ginástica na La Maison. Nossa, nós éramos... Quer dizer, você continua jovem, mas eu era bem jovem. Mas aqui, conta pra gente o que você tá fazendo de bom. Bom, eu atualmente, eu sou sendo pai, né? Minha filha tá cursando teatro lá no Wolf Maia. Eu faço produções de vídeo também, tenho uma produtora. Produzo comerciais institucionais pra empresas, né? E faço comerciais. Tô fazendo minha peça chamada Pressão Alta Crônica de um Ator Rodando o Brasil. Já tem cinco anos. E vou fazer uma novela ano que vem na Rede Globo. Fresquinha, essa é pra vocês. Nosso programa é de entretenimento, é ligado na cultura. E hoje, sua filha que é tão jovem, quantos você tem? Eu tenho 17. Não é tão jovem, né? A Jota já sabe o que faz, né? Sempre soube, sempre soube. Eu que não sei o que ela faz, mas ela já sabe o que faz. Se passa... Não, não, não sou, não. Eu, de acordo com a situação, sou ciumento e agressivo. Bom, gente, obrigada. O passado não nos condena. Beijo. Vamos falar que são gente carioca pra eles ouvirem? A gente assiste gente carioca. Te mete com a gente, obrigada. Conta pra aí como é bom estar casada. Maravilhoso. Nossa senhora. Vamos falar que o tempo só melhora. É impressionante. É casar pra tua vida entrar num outro lugar. Você faz um avô maravilhoso? Faço. Faço. Quer dizer, faço um avô. Lá em Portugal, muito bem. E me diga cá uma coisa. O passado te condena? O passado sempre me condenou. Mas eu vou ao futuro. Pá. E me diga cá uma coisa. Você acaba casando-se. Na verdade, no filme, não. Porque morre a minha mulher. Minha mulher morre e eu fico viúvo. Mas eu tenho lá uma jogada. Mas quer dizer, eu não caço não. Um beijo. Sucesso sempre. Muito obrigado. Eu pego o carreiro brasileiro. Na Califórnia, você é cavalo. Puxa. Coisa de puxa. Meu Deus, matem a minha. Minha, a gente já fez o passado me condena um, né? Que a gente já soube que aquele casamento deu tudo certo. E agora? Agora, bom, agora a gente tá em crise e não tá dando tudo certo mais. Tempo passou, eu amadureci, mas o Fábio não. Então o negócio começa a pesar na relação. Aí vai fazer aquela viagenzinha e tal. É, na verdade, assim, a avó dele morre e eu não podia largar ele numa hora dessa tão importante. Só que quando eu chego na Europa, em Portugal, eu descubro que não era a avó dele. Era uma namorada do vô qualquer. Ou seja, ele me engana pra me levar pra Europa. Bom, Minha, então avisa pro pessoal que você tá no filme e que o filme já é um sucesso. Pessoal do Gente Carioca, vocês não podem perder Meu Passado Me Condena a 2, que estreia dia 2 de julho em todos os cinemas. Obrigada. Fecha este, este aqui em cima e agora... Meu Deus. Oi, Minha. O Fábio, tava-me aqui ajudando com as tetas. Dá vaca, dá vaca. Malfalda, vamos começar essa entrevista a falar do idioma que tu conheces bem. Falar português de Portugal. Mas agora eu quero carioca. Ah, pode ser. Carioca fala todo dia, né? Eu moro aqui. Gente, a menina é abusada. Me conta. Mas, gente, que carioquíssima ela. Olha o look dela. Não, tem que dar uma olhada e tem que valorizar. Você já fez 5 novelas em Portugal. Fiz, fiz. Eu trabalhei 7 anos lá. Aí eu vim pra cá pra estudar, acabei ficando. Aí me apaixonei pela cidade, pelo marido. Tenho uma filha brasileira, né? Então, gente, é isso. E o Passado Te Condena? Melhor filme que eu já fiz, gente. Vocês têm que assistir. É muito divertido. Trabalhar com o Fábio, com a minha, foi uma honra. Foi assim, a gente ria direto. A gente ia cortar porque a gente tava rindo, sabe? Foi muito bom. O filme é muito, muito engraçado. Acho que vocês vão amar. Obrigada, sucesso. Sim, tchau, tchau. Românticos. Que o tempo não nos separe jamais. Corajosos. Ô, louco! Você não é bom. Eu não. Não é bom. Não é bom. Sensíveis. Eu escolhi um destes companheirinhos aqui pra ser a nossa boa confeição de Deus. Você não assistiu, baby? Você não se afeiçou por os três porquinhos? Rafael, você é um abusado. Eu sou, eu sou um abusado. A gente pensa que o Rafael é uma mulher, mas não é? Conta pra vocês. Não, 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 não. Eu sou um homem e tô ali na missão de levar o Fábio pra pegar a mulher. Aliás, como é que você tá hoje? Eu tô ótima. Opa, então vamos sair com a gente depois. Com certeza. Agora me fala aqui uma coisa. E como é que foi desenvolver esse filme? Porque esse é o segundo, né? Sim, sim, sim. É muito bacana porque é um reencontro de todo mundo. A gente viveu uma situação bem específica quando a gente fez o primeiro filme, que a gente ficou um mês trancado dentro de um navio. Então não tem como não formar uma família. Por mais que isso seja um clichê, num navio não tem como. Não tem como fugir. A gente tá lá junto todos os dias. E aí se reencontrar um ano depois pra gravar um novo filme na Europa de novo, pra gente é um prazer. O que você vai falar? É sensacional. E, pô, são amigos. Então não tem como ser diferente. É muito maravilhoso. Parabéns e sucesso. Sei que vai estar... Estreia é quando? Estreia agora... Me disseram dia 25, mas depois me falaram dia 2, não é isso? Dia 2 de julho. É isso. Dia 2 de julho. Obrigada. Obrigada a você. Estamos... Esse trieto aqui, bom, eu tô sentindo que tem um aqui, ah, Fábio. Fábio. Fábio Jovem. Hã? Você é o Fábio Jovem, não é isso? Sim, sou. Até que eu saiba, você ainda não cresceu. Não. Seu nome? Lucas. E você, o que você achou desse filme? Ah, foi muito bom, uma experiência que eu nunca tive. Até ele me perturbou, mas foi bom. E você faz quem, Jovem? Eu faço Ricardo Pereira. Ah, pois, ele faz é o português, né? E pelo visto, tu faz a portuguesinha também. É uma fada pinta. Ah! Então, o bicho pegou a crida e cada um fazia um elego, mas tu falas português. É. Português, portugal, claro que falo português. Hablo muito ou não, hablo muito espanhol. É claro que com a paródia que a gente teve, ajudou bastante, mas eu acho que ficou bom, eu ainda não vi, mas eu acho que ficou tranquilo. E eu não conheci o Ricardo, infelizmente, ele não conseguiu ouvir ainda. Mas, coitado desse aqui, sofreu bastante na minha mão. O Fábio, coitado, passou um aperto, mas se vão gostar, o filme é muito bom. E você, meu amor, a linda, Lora, conta pra gente. Eu gostei muito do filme, ainda não vi, mas foi uma experiência muito boa, uma oportunidade muito boa pra mim. A gente vai ver na tela se o passado... Vocês nem têm passado, né? Eu é que tenho, que condena. Então, gente, carioca invadindo a sua casa com tudo que acontece e que condena. Não troca de canal. Obrigada. Estamos em Portugal, senhoras e senhores. Esse é o meu passado me condena a dois. Que maravilha! Oi, Fábio. Bom, Fábio, eu já tô pela segunda vez aqui. Cada vez você tá diferente. Eu vou me mudando, vou me metamorfoseando aí, ó. Menina, mas você sabe que aquele programa, Tudo Pela Audiencia, eu adorei? É, bom, não é, né, divertido? Foi muito doido aquele programa, né? De máximo. Eu adoro, porque é uma maluquice, sem tamanho. A gente faz o que dá na nossa telha. É um programa que eu gosto muito de fazer. E a Tatá é uma gênia, né? Então é maravilhoso. Maravilhoso. Ótimo. Agora vamos voltar aqui pra porta, senão meu diretor, ó, corta a minha cabeça. É, boa. Fábio, eu tô passado te condenando. Sempre, sempre. Se você viveu nos anos 80, você está condenado ao fracasso de um corte de cabelo, daquelas roupas. Então me condena, assim. E eu era um jovem nerd. Jogava RPG. Então, assim, obviamente eu não pegava ninguém. E o ator que faz você, que é gordinho, coitado, que é... Ah, coitado. Eu já fui assim. Com 12 anos, 12, 13 anos, eu era assim, mais cheinho, mais fortinho. No filme, o meu apelido é Tetinha, Fabanha. Não era na vida real, mas eu era assim, gordinho. Tá vendo? E quando chegam os hormônios, começam a fazer um esporte, tudo vai embora. Bom, é, pelo que eu percebi, o elenco tá muito unido. O elenco passou... Há quanto tempo vocês passaram filmando? Um mês só em Portugal. A gente filmou uma semana aqui e um mês em Portugal. Mas é um elenco que já vem trabalhando junto em duas séries, né? Duas temporadas da série. No filme 1, no filme 2, eu e a minha, a gente faz uma peça. Então, o que acontece é que o elenco realmente virou meio que uma família. Parece até meio que clichê fazer isso, mas é verdade. A gente se encara como gente muito próxima. Dizem que quando os bastidores dão certo, tudo é sucesso. É, isso é quando... Porque passa pra... O espectador sente isso. Contato pessoal todo se dando bem. Quando o filme é leve, passa pro espectador essa leveza. Parabéns sempre. Beijo. Obrigado. Bom, o Marcos, ele é multimídia. Ele faz... Meio dia faz o Abernard. Depois ele vai fazer... Ele vai correr, vai malhar. Depois ele dá aula de culinária. Tô equivocado. Eu tô meio confuso aqui porque é muita coisa. É mais ou menos isso aí, só que não nessa ordem. Às vezes muda a ordem. Mas é essa quantidade de coisa aí. É muita coisa, né? E tá com algum espetáculo? Não, agora como eu tô na novela e no encontro, dei uma paradinha no teatro. Só volto em setembro no Rio, lá no Shopping da Gava, com o meu solo, quando terminar a novela. Eu me lembro que eu fui assistir você e a tua esposa no... Trivas. Exata. A direção do Jô. Exata. O que eu fizemos em cartaz foi um sucesso. Fiquei muito feliz. O teu passado te condena? Ah, condena. Não sei se vira filme, mas condena. Pelo menos uma parte da história condena. Olha, obrigada. Obrigado pra nós. Valeu. Você não lembra, mas te entrevistei quando você foi fazer aquela peça dirigida pelo Jô Soares. Atreva-se. Claro. Memória. Memória. Eu lembro de tudo. Só os nomes, às vezes, que dão uma escapulida. Eu não lembro de nada, tá? Memória horrorosa. Mas é aqui, ó. O passado te condena? Ah, todo mundo tem alguma coisa por aí que você não quer exibir, sabe? Em primeiro plano. Mas não é que me condena, não. Acho que o presente, o futuro, pode condenar. Estamos aí pra isso, né, gente? Na verdade, como a gente faz graça, tudo é material. Nada condena, tudo é lucro. Também acho. E hoje vamos aqui na pré-estreia do passado, me condena a dois. Exatamente. Estamos aqui prestigiando os amigos. E só craque, só gente boa. Tô doida pra ver como é que ficou. Obrigada, um beijo de sucesso. Pra gente, pra vocês também. Valeu, gente. Obrigada. Tchau. O teu passado te condena? Meu passado? Ah, depende do ponto de vista. Acho que todo passado condena de alguma parte, né? Depende do pedaço do passado. Depende do momento. Mas eu acho que o passado tem muito pra acrescentar no futuro. Mas é claro, com o passado que a gente é feito nosso passado. Então, tudo o resultado dos acertos e dos erros, a gente é fruto dele. Então, tem que agradecer o passado pra projetar o futuro, né? Com certeza, e você? Ah, é isso. A gente aprende com os erros, graças a Deus. Eu acho que a única coisa que faz a gente aprender o erro. Quando a gente acerta, a gente não aprende. Então, gente, carioca sempre invadindo a sua casa. Com o passado de condenador. Obrigada, menina. Obrigada. Se demorar, diretamente da barra, na pré-estreia do filme O Passado Me Condena 2. E o passado de condena também? É contigo, resto. Salgueira e Mangueira, esse é meu rio. Ditor Vinícius, Noé, Bicartola, esse é meu rio.